Rapaziada, aqui direto do Sabino, hoje está tendo um dia diferente, eu vim fazer esse documento para vocês. Hoje o Confiança está trazendo crianças, crianças de uma escola, para poder conhecer as estruturas do Sabino e conhecer um pouco mais da história do clube também. Fique aí com as imagens. Estou aqui com o professor Raulison, queria que o senhor falasse, professor, dessa experiência, dá vantagem para as crianças nessa fase, adolescentes, como é que está sendo esse dia de hoje? Então, bom dia. Nós do Colégio Americano Batista, nós estamos desenvolvendo um projeto que é nós, cidadão do mundo, certo? E esse projeto hoje está sendo a culminância, nós trabalhamos em sala de aula com os meninos, o projeto deles trabalhar em vários países. E por esse ser um ano de Copa do Mundo, nós resolvemos incluir o futebol como tema para a nossa culminância, né? E a gente sabendo que o Confiança é o clube sergipano de melhor estrutura, de maior respaldo, então eu até por ter um pai que foi jogador de Confiança, né? Eu puxei a sardinha para a gente, então eu trouxe os meninos para aqui, para que eles tivessem um dia, né? Um sábado letivo, um sábado de aula totalmente diferente, para que eles viessem a estrutura de um clube de futebol, muitos não conheciam, eu posso dizer até que a maioria, né? Entrar no vestiário, ver uma sala de musculação, ver uma sala de fisioterapia, ver um campo de futebol, a gente tem uma sorte de estar com a divisão, com a escolinha do Confiança treinando, então os meninos estão vivenciando tudo isso, e eles estão esperando o melhor momento que é entrar, ir para o campo para poder jogar bola. Então a gente quer, eu acho que a gente tem que ser realmente, vou trazer um pouco de barrismo, né? Trazer, embutir nesses jovens, nesses adolescentes, a cultura de que existe um futebol sergipano, para que esses meninos, primeiro eles torçam para os clubes do nosso estado, e depois eles torçam para os clubes de fora. E a gente vê aí, tem meninos com camisa já do Confiança, tem outros, eu espero garimpar daqui desse grupo, desses 120 meninos que estão hoje aqui, eu consegui tirar mais alguns torcedores do Confiança, é isso que a gente quer. Pronto, uma satisfação ter o senhor por aqui, são 120 meninos, não é fácil de controlar. Não, 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 são 120 crianças, a gente está aqui com 18 professores, então é um trabalho, um trabalho em conjunto, com toda a equipe do colégio, para que a gente possa fazer esse trabalho, e assim, o mais importante é a gente ver a alegria dos meninos, a gente ver não só os meninos, como as meninas também. O Pavo A, Giovanna Moura! 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 Além da oportunidade de conhecer o Sabino, estão vendo a escolinha aqui, a escolinha do confiança que acontece aqui aos sábados, Com crianças de todas as idades Tem os menorezinhos ali na frente Deixa eu pegar o foco Um pouco maiores pra cá Um pouco maiores pra cá ainda E aí está o trabalho de finalização De toque de bola Trabalho físico Trabalho no campo aqui De escolinha, não é a categoria de base É escolinha, vou tentar pegar uma palavra Do professor também da escolinha Pra poder colocar aqui no vídeo Aqui com o Railan, ele coordenador da base Também dá aula aqui na escolinha Da fábrica de atletas Railan, queria que você explicasse como é esse trabalho Da base e da escolinha Principalmente aqui nesses sábados Que acontece no Confiança Bom dia a todos Então o trabalho da escolinha é voltado ao clube Principalmente Da escolinha a gente indica jogadores Pra participar da base do Confiança Que inclusive há cinco dias Estamos na estreia da competição Sub-15 com 17 É um trabalho que começamos com 20 atletas Subiu pra 40, 60 Hoje já estamos quase 90 atletas inscritos Todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã Então é um trabalho bem feito Um trabalho da diretoria do clube Dá um suporte total Com bolas, com água, com gelo Suporte de logístico Suporte de campo Que todo mundo quer treinar Na estrutura que o Confiança dispõe hoje Então a gente só tem a agradecer Ao presidente e à estrutura do clube Pra poder fazer um excelente trabalho Não só dentro de campo Como fora de campo Que além de eu querer que um atleta Seja bem visto fora do clube Dentro do clube Também exige escolaridade Exige que o clube Que o atleta esteja matriculado Com boas notas Se não, não faz parte do clube Então o que eu tenho a dizer é Sejam bem-vindos E o que precisar Estar em minha exposição Tanto na escolinha como no clube Pronto, a partir de quantos anos E de qual a idade? A escolinha funciona hoje Dos 5 anos de idade Até os 14 anos Desde que esteja matriculado Na escola E que tenha presença frequente Nos treinos Que são aos sábados Pela manhã E pra poder fazer parte da escolinha É só entrar em contato via Entrar em contato com O WhatsApp do clube Então eu vim aos sábados aqui Pra fazer uma aula experimental Pra saber se o atleta Tem interesse em permanecer Ou não Fechado, Raelan Obrigado Obrigado a vocês Tá aqui Esse sábado diferente Além das crianças Regulares da escolinha Hoje também recebendo Crianças de uma escola 120 meninos hoje 120 meninos E a tendência é crescer mais É isso, rapaziada Encerrando o vídeo de hoje Estou aqui com o Felipe Meu sobrinho Veio também Pra conhecer Já conhecia Mas não desse jeito Nunca tinha entrado no campo O que você achou, bebida? Achei que foi muito legal Eu ter tido essa experiência De entrar realmente Em um campo Mas foi muito legal Hoje Agora deu pra ver Como é o campo mesmo De verdade O tamanho do gol Muito grande Diga aí Como é que os caras Podem errar um gol Daquele tamanho, né? Aham É isso, galera Você que chegou até aqui Muito obrigado Foi um sábado Diferente aqui no Sabino Além da escolinha Também de 120 alunos De escola Conhecendo aqui A realidade do Sabino Toda a nossa estrutura E fazendo com que Eles se apaixonem Cada vez mais Pelo nosso dragão É isso Valeu todo mundo Deixa um comentário aqui Qual é a sua opinião Sobre esse projeto Se ele deve continuar Também fale aí O que tiver do seu coração Compartilhe Se inscreva no canal Ajuda esse conteúdo Chegar mais azulinas E azulinas Valeu, galera Tamo junto